Música 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 Fala, alegreira aqui, fala o que nos trazendo mais um presente dessa vez aqui, eu estou com eu estou convosco eu estou com volta de Warframe e ele está mandando, eu venho aqui Foda, se o que? Foda, se o que? Foda, se agam hum Humm Carlin, tenho um pouco de foda das vezes até o que? Tem um prazer e cada vez que você vai fazer Tau que que tem que? Ele é verdade Tau que que tem que? aqui. Tem nada aqui. Tem uma coisa aberta aqui, ó. A lot. Mas eu não vendi os meus filhos para o vermelho. Isso é impossível. Você matou meus filhos e me desgracou antes de meus filhos. Mas logo, Asterisk vai completar sua tarefa e trazer você para mim. Eita! Esse ataque, cuidado. Preciso recuperar a caixa. Como? Como? Eu te dei um headshot. Tá. A gente tem que pegar três caixas. Uma delas parece estar aqui. Vou procurar por aqui. Não, não tá aqui. Ela tá pra cá. Tá. Vamos aqui. Legolas. Como sempre. Eu perrei. Pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. Não, não. Não, não. Como é que... Essa porra não morre. Acho que isso aqui ficou melhor para voltar. Tá. Tem uma caixa aqui. Aqui. Oi. Ah, eu tenho que quebrá-las. Certo. É nóis, boludo. Vamos já atrás da outra. Bora. Bora, 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 bora. Eu deveria fazer esse jogo aqui sem facecam. Porque eu acho que nem preciso da minha facecam. Acho que essa aqui vai ser a última vez que vai aparecer minha facecam nesse jogo aqui. Porque tem jogo que não precisa de facecam. Toma, 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 toma. É nóis. Tem como eu ir no... Tem como matar esse aqui só no espadado? Tem. Eita, caralho. Tá, eu tô meio... Me infiltrando. E eu podia subir de nada. O sigilo era importante. E agora vai vir um monte de gente atrás de mim. Nossa, velho. Agora fodeu. Não tem... Uma prancha, um carrinho, pra mim correr. Porra. Ai, fiquei sem... Acho que essa aqui é a mais longe. Puta, o pior é que eu vou ter que voltar tudo. Depois que eu quebrar essa aqui eu vou ter que voltar tudo. Mais. Foda-se. Quebrei. Agora corre. Bate-se aqui antes. Agora corre. Olha. Olha queira. O que eu sei se o chato? Esperamos ver. Mesmo isso aqui acontece. Corre. 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 Não tem caminho mais curto, então vamos por aqui mesmo. Vamos por aqui. Porque tem gente que pode me ver por aqui, eu acho que eles não conseguem me ver. Então já é uma pequena vantagem. Então vamos por aqui. Ops. Continua correndo, continua correndo, continua correndo, por aqui não. Reto. Reto, reto, continua correndo, continua correndo, continua correndo. Vai ficar aqui antes, aí continua correndo. Eu fico olhando muito para os lados, muitas pessoas me falam dos vídeos porque eu fico olhando para os lados. É porque eu odeio o escuro e eu odeio barata. E eu tenho um tique de toda hora, de dia e de noite. Toda hora eu tenho que ficar olhando para o teto, por esse canto. E se eu olhar para um lado eu tenho que olhar para o outro também. Mas eu tenho que ver tudo do outro também. Mas eu tenho que ver tudo do outro lado também. Que eu não consigo. Isso já ficou em mim. Olha, tá aberto. O que é isso aqui? Robôs... Drones... Abre, abre. O que tem aqui? Opa! Oi! Eu não sei. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Tá, se eu seguir literalmente o mapa... Me leva pra cá, ó. Me leva pra cá, ó. Ele me leva literalmente pra cá, ó. Ah tá, ó. Ah tá, ó. Uma ventilação... Merda, vou reforçar. Quebrei. Corre. Agora que ele sabe que eu tô aqui, eu tenho que correr, ponto de encontro. E aí, eu tenho que correr, ponto de encontro, ponto de encontro, ponto de encontro, ponto de encontro. E aí, eu tenho que correr, ponto de encontro. Ah tá, eu passei de boa do lado dele. WTF? WTF? Abre isso aqui, abre isso aqui, abre isso aqui, sai. Sai. Ah, é aqui. Tá. Sai. 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 Oh. Sai. frei. Sai. Tem que parar de morrer, de renascer a força, ou tem que parar de morrer ou tem que parar de renascer a força. Tá. Aqui. Uh, que legal. Aqui, right now. Ah, tá. Aqui. Oi. Vocês viram que eu queria evitar ele e não matá-lo. Mas ele veio pra cima. Esse aqui eu matei porque ele demolei. Então, eu matei meu. É pra onde? Não, é pra cá, é pra cá. Eita. Opa. Corre. É só eu correr reto agora. É nóis. Subi. Arré que ele adiu. Acabamos mais uma missão. Ah, e Warframe sim, é uma série do canal. Não parece porque não sai toda hora, toda hora. Só vem de vez em quando. Mas Warframe é uma série do canal. Eu só jogo pra gravar. E série do canal é isso. Eu só jogo gravando. Isso são séries do canal. Foda-se. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Do Warframe. Não era pra ser uma gameplay de Warframe agora. Mas é que eu tô sem ideia pra gravar. Sem ser limbo. E ter um. E eu quero começar outra série no canal. Só que eu vou avisar isso semana que vem. Ou quando acabar a série de limbo. Eu acho que quando acabar a série de limbo. Vai começar essa nova série. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fui. Tchau.